Música Eu curto desde pequeno. Eu cresci sempre ouvindo, inclusive recentemente fiz uma tatuagem. Porque meu pai me ensinou a gostar desde pequenininho. Música A minha vida inteira escutando Beatles. O pai me ensinou e com certeza eu vou ensinar o meu filho a ouvir. É maravilhoso, né? A oportunidade de ver um Beatle não é todo dia. Paul é inigualável. Eu acho que o Paul McCartney é o artista do século. Mandei fazer o azul que é a roupa do Paul. Todo mundo conhece a letra, todo mundo conhece as músicas. Todas maravilhosas. A música não fica velha nunca. Nossa senhora, emocionante demais da conta. Tô tremendo, cara. Vi o cara de pertinho. Rola Rola for the mystery tour Oi BH Boa noite, povo baú. Música